Música Foi aprovado o plano estratégico de segurança integrada para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. A portaria foi publicada hoje. A meta é garantir que tudo ocorra bem e de modo pacífico nos Jogos. As ações serão coordenadas pelo governo federal em parceria com os governos estaduais, municipais e o comitê organizador dos Jogos. São esperados para o evento cerca de 200 delegações esportivas e mais de 10 mil atletas.